Eu sou a Elie Ferraz, apresentadora do programa No Corre Com Elas, um programa com abordagem descontraída e informativa, com temas relacionados ao universo feminino, como empreendedorismo, saúde, beleza, carreira e relacionamentos. Tudo o que diz a respeito ao corre do dia a dia, sucessos e perrengues de quem quer empreender no Brasil. O programa No Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se informar, se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje a nossa convidada é a Mariane Schetter, cofundadora da Rede Brasil. Gente, hoje eu estou aqui com a Mariane Schetter, ela é a cofundadora da Rede Brasil, 55 anos, a mãe da Sophie, que empreende já há mais de 30 anos, começou com o escritório de advocacia e virou esse fenômeno que é a Rede Brasil, né? Que é esse call center de cobranças bancárias, enfim. Mariane, seja bem-vinda ao nosso programa. Agora, me conta mais como que foi que você começou essa jornada empreendedora há 30 anos atrás, onde, tipo, pouco se falava do empreendedorismo feminino e como que foi você desenvolver, mudar da área do direito, que você também teve uma transição de carreira, para a área de cobranças e finanças e etc. Ah, é prazer, né? Imenso estar aqui com esse bate-papo. Isso me fez pensar, né? Como foi a minha vida e como é que eu cheguei até aqui. É, ele foi desafiador. A gente montou um escritório de advocacia em Porto Alegre, eu e uma sócia. Nós fomos colegas de faculdade. Quando nós terminamos a faculdade, nós montamos o nosso primeiro escritório de advocacia. Super bonitinho, numa sala, arrumadinha, não entrava com um cliente. Nenhum. A gente olhou uma pra outra e disse o seguinte, olha, acho melhor a gente trabalhar em outros lugares e em determinado momento a gente se encontra e abre o nosso escritório novamente. E foi isso que aconteceu. Ela conseguiu um emprego no escritório de advocacia e eu também consegui. Nós trabalhamos três anos em escritórios que não eram nossos, que a gente não era sócio nem nada, para entender como é que era a dinâmica. Três anos depois, eu e ela nos encontramos de novo e aí abrimos o nosso escritório jurídico, que é a Cardoso e Corrêa. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E aí? E nesse momento, a gente começou a procurar grandes empresas para trabalhar. É claro que com a experiência que a gente tinha naquela oportunidade, era difícil conseguir entrar numa companhia de seguros, num banco e tudo mais. Tinha um amigo do meu pai que era presidente de uma companhia de seguros e a gente conseguiu conversar com ele e eles nos chamavam as meninas, chegaram as meninas, porque imagina, né? Duas meninas. Duas meninas, vinte e poucos anos, vinte e três, vinte e quatro. E ele disse, olha, eu não tenho processos jurídicos para vocês, mas eu tenho uma sala que tem muitos processos e esses processos a gente não conseguiu resolver. Ele abriu a sala, era um quarto, assim, de uns 30 metros quadrados, cheio de processo. A gente contratou um caminhão de mudança, levou esses processos para o escritório e começou a analisar. Era análise de culpabilidade de risco, acidente de trânsito. E a gente começou a ligar, começou a fazer acordos. No final, assim, de dois, três meses, a gente tinha conseguido cobrar quatro milhões de reais naquela época. Que era muito dinheiro. Muito. E aí a gente chegou na Companhia União e disse, olha, Ney, a gente tem, a gente conseguiu cobrar tudo isso aqui, a gente não sabe agora como é que a gente passa o dinheiro, como é que vocês vão olhar para isso e querem receber. E ele disse, eu não acredito que vocês conseguiram cobrar tudo isso, eu não sei nem como é que eu vou pagar vocês, né? Aí sim, foi o primeiro dinheiro que a gente recebeu, assim, enorme. Porque ele ainda disse, 15% tá bom sobre o que vocês cobraram, a gente só se olhou e disse, pode? O primeiro cliente já. O cliente daquele tamanho. Então, e aí a gente percebeu que existia uma oportunidade de negócio depois do ajuizamento e antes do ajuizamento. Que era conversar com as pessoas, né? Se a gente conseguia chegar a um acordo. Então, foi assim. E aí, assim que nasceu a Rede Brasil. Foi assim que nasceu a Rede Brasil. E como que foi o destrinchar dessa história? Aí vocês saíram de Porto Alegre, vocês têm escritório aqui hoje em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, não é isso? É, a gente, no começo, a gente abriu a Rede Brasil, que era a Rede Sul. E depois nós migramos para a Rede Sul Brasil e depois para a Rede Brasil. Porque quando a gente falava Rede Sul, parecia que a gente só trabalhava no Sul e a gente queria expandir para os outros estados. Então, nós chegamos a ter 25 filiais espalhadas pelo Brasil, 5 mil funcionários. E a gente fazia essa cobrança na região, no Brasil inteiro, né? Entendi. E quantos funcionários vocês têm hoje, Maria? Hoje nós temos 3 mil funcionários em Porto Alegre. E são dois sites, Canoas e Porto Alegre e São Paulo. Aham. E como que vocês trabalham? Tipo, hoje em dia, tem as sedes em cada, nesses 3 estados, e aí é call center mesmo, tradicional call center. E vocês só estão, você continuou com a sua amiga sócia? Sim, continuo. 30 anos? 30 anos, né? Um casamento. Um casamento. E como que é lidar com a sociedade de 30 anos? A gente, na verdade... Como que vocês mantiveram essa relação tão saudável? A gente manteve essa relação com respeito e individualidade. Então, a gente dividiu as tarefas, né? Ela sempre foi muito boa em cálculo financeiro. Então, ela sempre fez o nosso financeiro. Eu sempre fui boa de relacionamento. Então, eu fazia o relacionamento com clientes e trazia os clientes para a empresa. Foi isso durante muito tempo. Hoje, a gente... Eu cuido de São Paulo, ela cuida de Porto Alegre e Canoas. E a gente precisou dividir para poder dar um foco maior no cliente e na recuperação. Porque a gente lida com dinheiro, né? Entra contrato, entra processo e tem que sair dinheiro do outro lado. Eu até, antes de vir para cá, eu olhei os números, né? A gente faz 2 milhões de acordos por ano. É muita coisa. É, é muita coisa. Então... E são só vocês duas? Não tem investidores externos? Não, não tem investidores externos. Então, vocês cresceram na raça. A gente cresceu na raça. Com sangue no olho e muito trabalho. E muito trabalho. Muito suor derramado. Mariane, e como que foi para vocês, naquela época, duas mulheres, meninas, né? Com 20 e poucos anos, começaram a empreender, ainda mais no Sul, que é menor ainda do que São Paulo. Vocês lidaram com muito preconceito, machismo, achando assim, ah, essas meninas não vão conseguir, ou vão fazer qualquer coisa aqui só para acalmar os ânimos delas e elas vão desistir? Ou foi, não, já respeitaram vocês de cara? Não, foi exatamente isso. As meninas estão chegando, vamos dar um pouquinho de coisa aqui para elas, vamos ver se elas desistem, mas a gente não desistia. Então, o negócio começou a crescer, crescer bastante. Da Companhia União, a gente foi para a Companhia Novo Hamburgo, Companhia de Seguros. O Bradesco compra a Novo Hamburgo e nos leva com ele. E aí, já tinha. Tive um aval do Bradesco. Do Bradesco, a gente entra no Unibanco e foi seguindo. E foi seguindo, e sempre fazendo esse processo de recuperação de créditos. Mas eu viajava muito de Porto Alegre para São Paulo, Curitiba, não tinha mulher no aeroporto. Era muito difícil, tinham muitos homens, todos eles de pasta. A gente até comprava pasta para ficar mais ou menos parecido, não ficar tão diferente, né? E enfrentava toda essa dificuldade. Eu acho que até nos subestimaram em determinado momento, né? Ah, mas... Principalmente numa época que não se falava tanto de empoderamento feminino, de empreendedorismo feminino. Não tinha muita mulher no mercado de trabalho tão, assim, com garras, né? É impressionante. E outra dúvida é, conta para a gente aqui, como que foi para você fazer essa junção? Você é mãe, esposa, tem uma filha linda de 18 anos e uma super empresária. Como que foi para você lidar, conciliar a vida familiar com a vida profissional? E voltando. Não é agora. Agora, para eu empreender, para eu estar aqui berrigudinha falando com você, todo mundo, nossa, que legal. Naquela época não era assim. Muita gente falava, nossa, que loucura. Está abandonando o filho. Tipo, tinha alguns comentários que eu já escutei de outras mães mais velhas. E como que foi para você esse processo e como que você lidou e lida até hoje? É sempre difícil, né? Porque são escolhas. Mas eu estava muito certa que eu queria ser uma empresária. E isso também tinha motivos financeiros. Eu sou de uma geração que a minha mãe era dona de casa. Eu quase fui dona de casa porque as nossas amigas casaram e se tornaram donas de casa. Foi assim, por um fio. E isso eu sabia que eu não queria ser. Então, eu tinha que olhar para o outro lado, né? E quando a minha filha nasceu, eu já tinha 38 anos. A minha mãe me ajudou muito. Mas eu sempre tive um bom staff. Eu tinha gente para cuidar da minha casa, da minha filha, das coisas que para mim eram caras. Então, eu sempre tive um bom staff e contei com eles sempre. E eu sempre disse, olha, é melhor fazer bem feito porque mal feito a gente vai fazer duas vezes. Então, mesmo eu saindo de casa, a minha filha tinha que comer numa mesa posta, toda arrumada, guardanapo de pano, 90 por 90. Para que ela não sentisse falta disso depois, sabe? Sim. Então, é como se a gente estivesse em casa e era isso que ela recebia. Então, olhando para trás, eu acho que fiz certo porque eu consegui dar para ela a educação que eu imaginava. E sem fazer tanta falta mesmo, não estando tão presente. E você tentava suprir, né? Porque na hora do trabalho, ela também estava na escola. Então, tem ainda esses detalhes que às vezes o coração de mãe fala assim, mas eu não estou presente, eu não estou o tempo inteiro. Só que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar disso, né? Porque, por exemplo, está trabalhando, mas está na escola. Então, ela não estaria com você, anyway, entrem você estar na sua empresa, fazendo o que você gosta, tendo a satisfação pessoal também e ganhando seu dinheiro e estar dentro de casa ali, insatisfeita. E também não está com ela, porque ela também estaria fazendo as coisinhas da vida dela? É. Com o tempo eu aprendi, eu sempre fui muito rígida. Mas com o tempo eu aprendi, olha, na hora que ela ligar, eu vou atender. Porque eu também sou mãe, eu não posso não atender a ligação. Porque, né, aí ela ia sentir mais falta ainda. Então, ela ligava e eu atendia, ela sempre, mamãe, posso fazer isso? Mamãe, posso fazer aquilo? Então, era o jeito que eu tinha de suprir, né? Hoje ela é super independente, é uma menina que não precisa mais tanto de mim. Acho que eu preciso mais dela agora do que ela de mim, eu vou ter que acertar esse caminho. Sim, mas foi esse jeito que eu achei de cuidar da minha vida, né? Profissional e pessoal. Você sabe que outro dia eu li um texto que falava assim, Mães, não se sintam ofendidas quando seus filhos não precisarem mais de você. Porque isso quer dizer que você fez seu trabalho bem feito. Aí eu fiquei assim, gente, como assim? Aí eu no texto, aí eu fiquei com a chamada, eu falei, como assim? Aí no texto fala que os filhos se criam asas, já começam a voar e não precisam da gente pra nada, a não ser pela companhia, pelo prazer de estar com a gente e conversar e tudo mais. É porque a gente ensinou, educou, tá livre, tá vivendo a vida dele. É isso mesmo que foi feito, faz parte do processo evolutivo. Agora, se vir aquele filho que tá adulto, tá o tempo inteiro ligando, tá dentro de casa, você tá te demandando muito, tem alguma coisa errada, alguma coisa direito você não fez. É. Porque ele ainda está com o cordão umbilical muito... É. ...cavado no nosso. O que precisa voar, ele precisa se libertar até pra criar a própria família. Parabéns, Mariane, pela... Ah, obrigada, obrigada. Mariane, você poderia compartilhar com a gente quais foram as estratégias chaves que você usou pra expandir seu negócio naquela época e o que você tá usando hoje pra continuar com a Rede Brasil crescendo e continuar com o nome tão forte depois de tantos anos? A gente sempre investiu muito em gente. E eu acredito que gente boa e gente que tá conectado com você nos mesmos objetivos, isso a gente não copia. A gente copia um prédio, a gente copia até um jeito de fazer, mas, gente, a gente não consegue copiar. É o que fica debaixo do iceberg, sabe? É o que ninguém consegue ver. Mas é um investimento pesado, hein, gente? A gente tem pessoas conosco há 17 anos, há 20 anos, há 15 anos. Tem gente nova também que a gente traz pra entender como é que o mercado tá trabalhando nesse momento, quais são as inovações, quais são as... O que a gente tem a aprender, mas foi gente. Você sabe que, assim, já tinha esse pensamento que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de pessoas boas do lado e que vistam a camisa com o mesmo propósito. Eu brinco que falo que eu tenho que ter o olhar do dono ali dentro, mas cada dia que passa, quanto mais eu converso com outras mulheres empresárias e CEOs, enfim, todas falam a mesma coisa. A gente precisa de equipe, precisa de gente, gente de confiança, precisa de rede de apoio pra dar conta das duas áreas, tanto pessoal quanto profissional. E, assim, você é mais uma que traz e firma esse propósito que tem que vestir a camisa da empresa. E é fácil, foi fácil pra você fazer essa construção de pessoas dentro da Rede Brasil, é um desafio. Como que você dá autonomia pros seus funcionários? Você lida com esse gerenciamento? Você trata de como micro gerenciamento ou você dá liberdade pra trabalhar? Com 30 anos, a gente aprende que a gente vai errando, fazendo, vai aprendendo. A empresa passou por várias crises, várias pessoas foram embora. E tem aqueles que seguiram sempre com a gente, que também amadureceram dentro da nossa empresa e aprenderam junto conosco, nós aprendemos juntos. Então, é uma construção de muitos anos, né? Mas eu acredito que nunca eles tenham perdido a admiração da gente, né? E daí por tudo, pela história que a gente construiu, como a gente começou, mesmo grávida, eu te disse, eu escondia a barriga no balcão da TAM pra eu poder voltar pra casa, porque depois de sete meses não podia embarcar. Então, todo esse esforço, esse time percebeu. Então, eles já tiveram propostas pra sair da nossa empresa, inclusive pra ganhar mais do que ganham conosco, e nunca saíram, né? Então, pela autonomia que a gente dá, pela confiança que a gente tem, e por eles sentirem que aquilo ali também é parte deles, né? Foi, construímos juntos. Do zero. Do zero. Mariane, e como que a pandemia afetou o seu negócio? E como que vocês fizeram pra rever essas questões na época da pandemia? O que que vocês fizeram pra não deixar a peteca cair? Gente, essa aqui até me arrepio, porque nós temos muitas pessoas. E o nosso segmento tem uma característica diferente. A gente é um segmento que aceita todas as pessoas, de todos os tipos, de todas as raças, de todos os gêneros, e primeiro emprego. A gente é a porta do primeiro emprego, o calcente. Então, imagina, a pandemia, a gente com jovens lá dentro, com mulheres que procuram compor a renda familiar, como é que a gente vai fazer tudo aquilo? Eu, com muito receio que alguém ficasse doente dentro da empresa, né? E que viesse a falecer, foi um negócio muito difícil. A gente conseguiu autorização do sistema financeiro pra poder fazer o home office. Mas imagina a logística pra poder levar pra casa das pessoas a mesa, a cadeira, o computador, a conexão e token, pra que eles pudessem trabalhar. Então, a gente separou em grupos, né? Os grupos de risco, as mulheres, os jovens. E espalhou isso pelo Brasil inteiro. E eles começaram, e a gente começou a aprender a fazer essa conexão também com as pessoas em casa. Um sistema de comunicação falho. Mas todo mundo, acho que, entendeu um pouco, né? O que a gente estava vivendo. E teve um pouco mais de paciência naquela época também. E qual foi o seu maior desafio nessa hora, de fazer essa implantação dentro da casa dessas pessoas? Lembrando que você estava com vários níveis de profissionais ali, desde os seus funcionários de alto nível, quanto os seus atendentes de call center. Então, são classes sociais, inclusive, diferentes. Então, como que foi isso pra vocês? Qual o impacto que isso gerou na empresa? A gente acabou conhecendo muito mais as pessoas, porque tinham pessoas que queriam trabalhar em casa, mas não tinham condições. Tinham pessoas que arrumavam um cantinho pra colocar a mesa, o computador, e a gente ia, montava a mesa, o computador, e deixava ali o ambiente bonitinho pra eles trabalharem. E tinha gente que não tinha condições, porque nem a internet chegava. Então, essas pessoas, a gente ficou com elas dentro da empresa, mas completamente isoladas. A gente tem uma fila de PAs, que são 10 PAs, ficavam um numa ponta e outro na outra ponta, porque as pessoas também precisavam trabalhar, se entende? Com o processo de higienização, com enfermeiros, com tudo pra poder tocar isso, né? Porque o nosso, o call center, foi considerado serviço essencial, porque as pessoas precisam pagar as dívidas pra poder usar o cartão de crédito, né? No outro dia. E era um momento que todo mundo só usava cartão de crédito. Só? Foi uma loucura, assim. A gente aprendeu muito com tudo isso. É. Então, ou seja, a sua empresa viu o impacto, sentiu, viu não, sentiu o impacto na pele ali, no dia a dia mesmo, não é que passou despercebido, sentiu, mas não foi tanto, foi motivo de inovação em outras áreas. Não, a sua sentiu até mesmo na estratégia do dia a dia, na operação. Sim, porque a gente é mãe, a gente sabe. Imagine os estagiários, as mães ligando e dizendo, pelo amor de Deus, ele não vai hoje, entende? Eu disse, não, não precisa vir, não tem problema, a gente tá levando o computador, a mesa e tudo mais. E eles querendo trabalhar, porque tinham conseguido entrar, né? E os jovens que entram lá pra gente, eles são muito cruos. A gente ensina matemática, a gente ensina português, a gente ensina argumentação, a gente ensina educação financeira, quer dizer, é um trabalho bem bacana e que a gente tá ensinando o que a escola não ensinou, entende? Sim, você sabe que quase ninguém sabe disso, mas agora eu vou contar. E não é porque eu escondo que eu conto isso, mas acaba que se perde no meio de tantas coisas que eu já fui. Quando eu tava com 18 anos, eu estava no cursinho, o meu primeiro trabalho de carteira assinada mesmo, porque até então eu tinha, era freelancer, treininho, enfim, qualquer nome, menos funcionária, funcionária, carteira assinada, CLT, CLT, eu era CLT, foi num call center. Sério? Em Belo Horizonte, eu era tendente de call center. Na verdade, eu era ainda ativo, porque eu ligava pra vender, eu era vendedora. E assim, e foi uma época interessantíssima, que eu aprendi demais. Primeiro, por quê? Minha família é muito humilde, mas lá dentro do call center, que ficava, o call center que eu trabalhava, ficava dentro de uma comunidade em Belo Horizonte. Eu consegui ver que ainda tinha pessoas em situações muito mais precárias que a minha. Então, por exemplo, eu tinha 18 anos, mas eu era uma menina que estudava, que fazia cursinho, que tinha sonhos de ir pra faculdade, por mais que tinha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, tinha que fazer minhas coisas. Tinha ali um sonho, e eu conseguia ver a luz no final do turno. Eu tinha colegas que sentavam comigo da mesma idade pra conversar, eu já tinha três filhos. E assim, o marido tava preso. Eram umas coisas que pra mim nunca tinha passado na minha cabeça, vivenciar. E foi um aprendizado, pra você ter noção, eu morava no centro de Belo Horizonte, pra chegar no call center, eu pegava dois ônibus. Pra quê? Belo Horizonte, nada. Você pega dois ônibus. É, mas essa é a realidade, né? Eu pegava dois ônibus pra ir e dois ônibus pra voltar. E eu amava trabalhar naquele lugar. Saí com o tempo e tal, mas, sim, eu trabalhei e foi incrível, porque, por conta disso, que eu peguei experiência de vida de outras pessoas, e aí eu falava assim, poxa, eu tô aqui reclamando, que eu tô cansada, que eu tô isso, que eu tô aquilo, porque eu tinha que estudar quando chegasse em casa, ia ter Enem. Tipo, quando eu falava, ah, eu vou fazer Enem. Enem? Mas como assim você vai fazer? Você já formou no terceiro ano e as meninas, isso, tinham parado de estudar. Tinha parado, né? Enfim, era outra realidade, né? É. E aí eu lembro que foi um choque pra mim, que tipo, nossa, eu não posso reclamar da minha vida, porque olha pra você ver outras situações, outras meninas, na mesma idade do que eu, e o tipo de responsabilidade que tem, e eu só tenho que trabalhar e estudar. Eu não tenho que preocupar se meu marido tá preso, meu namorado tá preso, a mãe tá doente, enfim, situações super complexas que a gente sabe que existe, principalmente aqui no Brasil, com essa diferença de classe social. E, enfim. Mas o call center, eu acho que ele abraça todas essas culturas, né? E a gente se sente muito feliz por poder fazer com que essas jovens ingressem no mercado de trabalho. A gente sabe que são bons inícios, né? Que eles vão sair dali pra um lugar melhor. O turnover hoje de um call center, em torno de 6%, podendo chegar até 10%, imagina. Mas se for um 6% em que esse sujeito saiu pra uma oportunidade melhor, a gente já fica feliz, né? Acho que cumpriu a função. É muito bacana. Nós temos funcionários de muitos anos, mesmo no call center. Senhoras que já estão lá conosco há bastante tempo. Trabalha 6 horas, tem condições de sair da empresa, fazer outra coisa, ir pra casa, organizar a sua vida. Eu acho que é uma oportunidade. Eu acho muito interessante. E a época do call center foi isso também. E tem uma coisa no call center que, em vista de outras empresas, eu acho muito democrático por isso. Quando você entra, não estão muito preocupados com o que você já sabe. O que você está disposto a aprender? Eu lembro que no treinamento é, você está disposto a melhorar? Então tá bom, pode ficar, que a gente vai resolver o problema que você tiver. Agora, se você não estiver disposto a trabalhar e a melhorar, você não vai ficar muito tempo aqui. E era isso. Então assim, pessoas que não sabiam ler direito, mas saiam com 3 meses de experiência, você já via que eles estavam lendo o script ali, já direitinho, que não sabiam fazer conta direito, é o que você está falando. Mas com 3 meses de experiência, já estavam muito mais articulados, já estavam entendendo uma coisa ou outra. Enfim, eu acho muito democrático o trabalho do Call Center e eu admiro demais. Que legal. Porque eu já fui um. E o ambiente é festivo, né? A gente trabalha com muitas campanhas motivacionais, então deixa o difícil, né? Fica um pouquinho mais fácil, fica gostoso. Fica leve. Eu lembro que era muito engraçado mesmo, assim, e a gente dava muita gargalhada, porque quem estava por trás, não estava vendo quem que era, se era bonito, se era feita, se tinha tatuagem, se tinha piscis, não vi nada. Não vi nada, só escutava a voz, então você já escutou, assim, tiveram casos dentro do Call Center na minha turma, na minha PA, assim, que eu dava gargalhada, porque era cada caso que, enfim, não vem alcançar. Mas é gostoso, né? Pois é, muito gostoso, muito gostoso. Mariane, nesse corre todo, qual que foi o maior perrinho que você já passou? Nossa, o meu maior perrinho foi muito engraçado, porque a gente trabalhava com seguro-fiança, locatícia, e tinha que fazer as ações de despejo, ou despejo, conversar, né? Tentar fazer com que o inquilino entregasse o imóvel, e eu tinha que cumprir um com o oficial de justiça. Quando eu chego, eu não sei como é que fala em São Paulo, mas era uma casa de macumba. E eu disse, meu Deus do céu, eu não vou assim, de jeito nenhum. Aí, voltei para o escritório, não contei nada para ninguém, peguei aquela ficha e botei bem embaixo. E eu fiquei bem quieta, porque cada um tinha a sua pilha. Eu disse, meu Deus do céu, que horror, como é que eu vou fazer isso? Aí, o advogado pega, e eu, e eu no escritório, três dias, quatro dias depois, e liga, Mariane, pelo amor de Deus, é uma casa de macumba, eu não vou fazer o seu despejo. Eu disse, gente, eu não acredito que você tem medo disso, tem que fazer. A gente precisa, o aluguel desse imóvel é muito caro. Aí, ele teve que fazer, coitado. Passou rezando, uma semana, não tinha acontecido nada. Mas esse foi, assim, o maior perrengue. Eu imagino a cena, porque, meu Deus, porque assim, na hora, a senhora fala assim, é tipo, não, 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 o dono já fazia aquele fumacinho em cima da gente, pra gente poder sair, nem filtrar dentro do negócio. Cada coisa, né? Nossa, e como não corre, com a família e trabalho, teve algum perrengue que você passou, quando a Sofia era criança, alguma coisa assim, pra dar conta de tudo, você lembra que foi engraçado? Não, assim, não. Com os filhos, a gente tá sempre correndo, né? De um lado pra outro, tem que sair, tem que chegar, então, não, assim, não, foi esse da macumba. Foi o mais engraçado. Foi o mais engraçado de todos. Mas, eu não faria. Não, eu não tive coragem de fazer também, né? Tem jeito. Isso a gente deixa pros meninos, né? Já tava em outro patamar. Já tava em outro patamar, não precisava. Mariane, como que você vê a Rede Brasil na construção de um mundo melhor e o futuro das empresas pra melhorar o mundo? Eu tenho certeza que as empresas são a força motriz do nosso país. Eu espero que a rede continue evoluindo e a gente também evoluindo com ela. que esse ambiente a gente consiga trazer mais pessoas pro mercado, produzir pessoas melhores e complementando o ciclo, né? Que é o que a gente vem fazendo há 30 anos. Entendi. E qual que é a dica que você dá pra hoje, pra outras mulheres que sirvam de inspiração, queiram começar a empreender hoje, largar o CLT, ou que tem medo de fazer, investir na carreira, com medo de não dar certo pra família? Qual que é a dica que você dá hoje pra ela? A dica que você me deu quando eu cheguei aqui. Não desista nunca. A gente não pode desistir. Se tem que ir atrás dos nossos sonhos, e a gente consegue. A gente dá um jeito e consegue. É difícil, mas é esse aprendizado que é o mais gostoso, né? Quando a gente chega, a gente percebe que a trajetória é melhor que a chegada, que tudo que a gente viveu, eu me arrepio, foi o mais importante, foi o mais divertido, foi o mais difícil, mas foi muito bom. E o que fez você, né? Ser quem você é hoje, sua família ser o que a sua família quer, foi toda a trajetória, não é só o resultado. Mariane, muito obrigada, foi uma delícia ter você aqui com a gente. Esse é um presente da Azul, da nossa patrocinadora. Essa é uma marca de joias de diamante simulada, é uma mulher que trouxe essa tecnologia para o Brasil. Eu espero que você goste de um livro nosso projeto. Ai, obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade até de revisitar a minha vida, né? Todos esses anos que a gente não para para pensar. E até na minha cabeça, será que não dá para contar um pouco dessa história do Call Center em um livro ou com vários contos, né? Poderia. Poderia, né? Seria um bom projeto. Seria divertido, pelo menos. Obrigada, Elia. Muito obrigada, obrigada mesmo. Sucesso, que a Rede Brasil ainda vá por muitos e muitos e muitos anos. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um No Corre Com Elas hoje com a Mariane. Agradeço a presença de todos e espero vocês no próximo programa aqui na BMC News. E aí o Legenda Adriana Zanotto